Uma prática que sempre foi muito comum nos postos revendedores de combustíveis era a utilização de trapos e panos ou até estopas para a contenção de pingamentos ou quando eu fosse fazer a troca de óleo. E esta prática não é mais permitida, isto porque quando eu tenho um pano que ele serve para fazer a limpeza ou contenção de algum material combustível, ele consequentemente vai ficar contaminado. E se eu pegar este material, também estarei colocando em contato a minha pele com ele. Como eu não sei se este material está ou não com a presença de gasolina, etanol ou diesel, eu vou expor muito mais o meu corpo a um material que não é permitido. É por isso que não é permitido mais a utilização de estopas, panos, trapos ou flanelas na pista de abastecimento para a contenção de algum pingamento. Este material não é permitido, então você deve utilizar um material absorvente, por exemplo, como papel toalha ou papel absorvente, porque este material só vai ser utilizado uma única vez. Após a utilização, você deve colocar ele num tambor de material contaminado. Todas as vezes que eu utilizar um papel toalha para contenção, por exemplo, de gasolina, já que a gasolina tem benzeno, consequentemente eu vou estar expondo o meu corpo ao material que está contaminado. Então eu devo estar sempre equipada com uma luva. Essa luva tem que ser uma luva nitrílica. O que eu vou fazer agora com este material é fazer o depósito dele no local correto. Eu nunca posso jogá-lo, por exemplo, em uma lixeira. Como este material está contaminado, apesar de não ser permitido, eu tenho que fazer a destinação correta dele. Então, agora eu estou na troca de óleo e vou depositar este material num tambor de resíduos. Este tambor vai servir para que eu faça o depósito num local que está coberto e com canaletes. Assim, eu vou evitar que outras pessoas utilizem este material, fazendo o depósito dele da forma correta. Este material deve ser coletado por uma empresa que deve ser credenciada no órgão ambiental para fazer a destinação de material que está contaminado. Assim como também eu tenho que ter guardado comigo quem fez a destinação deste material, até porque ninguém pode reutilizar. O mesmo deve acontecer com a minha luva. Como a minha luva é um material que é contaminado, quando ela não puder mais ser utilizada, eu também tenho que depositá-la em um tambor para a destinação final. Isso porque eu tenho que garantir que ninguém reutilize este equipamento de proteção individual. Se ele não serve para a minha utilização, também não vai servir para outro colaborador. Se ele não serve para a minha utilização, também não vai servir para a minha utilização, e não vai servir para a minha utilização. Se ele não serve para a minha utilização, também vai servir para a minha utilização, também vai servir para a minha utilização.